Oi galera, tudo bem? Tá chegando uma das minhas estações do ano preferidas. Aquela que a gente pode ficar embaixo da cobertinha durante a noite, mas de manhã não dá preguiça de levantar pra ir trabalhar. O outono. E pensando nisso, pra vocês entrarem na vibe do outono, eu separei cinco livros que com certeza casam muito com essa época do ano. Pelo menos casam pra mim, se não casa pra vocês, o problema é de vocês. Mas antes de eu falar sobre essa lista, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários quais os livros que mais casam com o outono, na sua opinião. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. O primeiro livro dessa lista, na verdade, não vai ser um livro, vai ser um conto, que se chama O Som dos Sentimentos, que está presente no livro Um Ano Inesquecível. O conto em questão é da Babi Dewitt, mas esse livro conta com a presença de outras autoras, como, por exemplo, a Bruna Vieira, a Thalita Rebouças e a Paula Pimenta. Cada um dos contos do livro vai passar em uma estação do ano diferente, e no caso desse, se passa no outono, mais especificamente na cidade de São Paulo, que quem já foi pra São Paulo sabe que aquela cidade combina com o outono. O conto vai contar a história da Ana Júlia e do João Paulo, JP para os íntimos. E basicamente, a Ana Júlia vai ser uma menina super centrada, que só pensa no futuro, enquanto o João Paulo vai ser aquele tipo de pessoa que é muito deixa a vida me levar, a vida leva eu. E um vai ser muito importante pra vida do outro em toda essa questão, porque um vai mostrar a leveza pra vida do outro, e a outra lá vai mostrar como é importante a gente se preocupar com algumas questões. Então é um livro que tem bastante equilíbrio, é um livro que eu gosto muito, e é literatura nacional, então vamos valorizar literatura nacional. Entre parênteses aqui, eu não sei se quando esse vídeo lançar o filme já vai ter sido lançado, mas esse livro tá sendo adaptado pra Prime Video, então aí a gente tá vendo literatura nacional virando cinema nacional, e isso é muito legal na minha opinião. Então vamos dar biscoito pra esse livro, pra esse conto, pra Babi Dewitt, porque todo mundo é maravilhoso. Quando eu acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas eu já mudei tantas vezes desde vindo. A segunda sugestão é dela. A autora que ninguém aguenta mais eu falando sobre, e todo vídeo eu tenho que falar dela, porque ela é maravilhosa. Eu não posso fazer nada se ela tem um brilho que me chama muita atenção, gente. Eu tô falando dela, Mariana Zapata. The Best Think da Mariana Zapata não tem nada a ver com outono, assim, significamente, mas, na minha opinião, traz muito essa vibezinha do outono, que tem um romance ali de segunda chance, que com certeza vai aquecer seu coraçãozinho gelado. Porque esse livro é muito bom. Esse livro vai contar a história da Lene e do Jonah. A Lene, ela é uma ex-lutadora, sim, de MMA, que tem muitas lesões por causa de todos os festivais de luta que ela já participou, e que, em um momento da vida dela, ela vai acabar assumindo o comando da academia de luta da família. Enquanto o Jonah, ele é um jogador de rugby, que também tem muitas lesões devido aos jogos ali, que são muito violentos. Os dois vão se conhecer, vão se apaixonar, e um dia o Jonah simplesmente vai embora da vida da Lene. E pouco tempo depois, ela descobre que tá grávida. Quase um ano depois de ter sumido, o Jonah volta tentando reconquistar a Lene, tentando entrar na vida da filha. E eu sei, gente, que muita gente odeia plot de segunda chance, e tem outra metade de gente que odeia plot de gravidez. Mas eu juro que esse livro é muito bom, e que faz todo sentido do mundo ter esses dois plots que todo mundo odeia. Eu juro que vale muito a pena, não é só porque eu sou fã da Mariana Zapata, é porque o livro é bom. Então leiam ele no outono, porque eu tenho certeza que vai deixar os seus dias mais quentinhos. O próximo livro, na verdade, não é muito bem um livro. É uma HQ. A HQ é essa que todo mundo já leu, então nem sei por que eu tô sugerindo ela aqui. Mas é que ela é muito outono pra eu simplesmente ignorar. Então eu vou ter que falar dela. Eu estou falando de Heartstopper. Ai, Malu, por que você acha que o Heartstopper é tão outono? Gente, porque simplesmente a HQ se passa na Inglaterra, um país mais outono que a Inglaterra, não existe. E porque o símbolo da história são aquelas folhinhas de outono. Pelo amor de Deus! Tem como ser mais outono do que isso? Até as folhinhas são outono. Então se você não leu o Heartstopper, se você mora dentro de uma caverna, eu vou explicar sobre o que é essa HQ que todo mundo conhece. Basicamente a HQ vai contar a história do Charlie e do Nick. O Charlie é o único menino gay assumido dentro de uma escola de ensino médio apenas para meninos. E o Nick, ele vai ser o capitão de rugby dessa escola que está se descobrindo bissexual. O Nick e o Charlie começam a se gostar e é uma história linda sobre descobrimento e sobre todo o resto e clichês. Só é tão lindo. Leiam! Se você ainda não leu, você está perdendo muita coisa. Such cliche! O penúltimo livro é um livro um pouquinho desconhecido, eu pelo menos nunca vi ninguém falando assim sobre ele nas bookreds. E também é um livro que eu li há muito, 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 muito tempo. Mas que eu acho que traz ali uma vibezinha de outono. Eu estou falando de Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. Esse livro vai contar a história de dois irmãos, o Noah e a Judy. E ele basicamente vai se passar durante toda a vida deles. Ele começa na infância e ele termina na vida adulta dos dois. Ele é um livro muito reflexivo, ele faz a gente refletir sobre amor e sobre para quem a gente dá o nosso amor. E se é realmente necessário a gente se preocupar com algumas questões. É um livro muito profundo, é um livro muito legal de ler. E eu acho que é uma boa reflexão para aquele dia de outono que está um pouquinho mais furiozinho, para aquela noite que você está sem nada para fazer. Eu acho que é um livro muito legal para você pegar e refletir. É realmente muito bom. E agora, antes de eu falar sobre o último livro dessa lista de 5 livros para se ler no outono, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais. Já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários qual livro que para você tem uma vibe de outono que assim, não tem como descrever. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu estou deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários para a galera que ama ler. E eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E o último livro, eu sei que parece um pouquinho bobo, mas eu acho que tem uma grande vibe de outono e eu acho que é muito interessante para você ler. Eu estou falando de Peter Pan, do J.M. Barrie. E sim, essa é a versão original da história do Peter Pan, essa história que marcou muita gente por causa do filme da Disney, mas eu juro que a versão livro, a versão original, é muito diferente da da Disney. Esse livro também me lembra o outono, porque ele se passa na Inglaterra e eu acho que não tem país mais outonal do que a Inglaterra. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu espero que você aceite uma das minhas sugestões. Eu sei que alguns livros são mais conhecidos e outros nem tanto, mas eu juro que todos eles são uma ótima experiência para você que está criando uma leitura um pouquinho diferente durante o outono. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau! Tchau!